Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Cazé Podcast, que esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Cazé, sua condutora nessa viagem. Temporada da dor. Episódio 1. A dor de migrar para outro país. Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui agora na temporada das dores. Essa é a temporada que está na sequência da temporada do medo do meu podcast que se chama Buenos Aires com Gabi Cazé. Nesse podcast eu costumo tratar de assuntos que de alguma maneira afetem a sua decisão na hora de vir para a Argentina, seja para visitar ou seja para morar, porque quando a pessoa vem morar aqui na Argentina, independente do motivo, ela passa por uma série de decisões prévias à mudança, no que concerne o planejamento da mudança, e isso causa uma série de emoções. Então, eu tratei na temporada passada dos medos mais comuns, os medos mais frequentes que chegam até a mim por meio do meu YouTube, que é o canal que eu tenho lá no YouTube, que se chama Gabi Cazé Viver em Buenos Aires. Pessoas com quem eu convivo frequentemente, são alunos, alunos da minha escola de espanhol, pessoas que querem saber a minha opinião, porque eu já passei por essa mudança, e aí eu colecionei os medos, e esses estão na temporada passada. E esse é o primeiro episódio do que eu batizei como sendo a temporada das dores, porque há que se fazer uma diferenciação aí. Uma coisa é medo, outra coisa é dor. Medo é, como você bem sabe, um sentimento quase fantasmagórico, é um conflito interno, é uma coisa que muitas vezes não se justifica, e eu tratei disso bem recentemente, te convido a dar uma olhada nessa temporada do medo. Ali eu tratei de 10 medos bem específicos, e uma entrevista também falando sobre isso com um psicanalista, que é o Fabiano Góes. Agora, nessa temporada das dores, eu vou tratar de coisas mais práticas, o que nós definimos como dores? Nós, eu estou falando profissionais, nós profissionais de marketing, porque esse termo é um termo muito usado em marketing. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar de marketing digital, mas mesmo no marketing tradicional, esse item, essa maneira de falar, a dor, já era muito abordado. Porque a dor, na realidade, é um problema, é um problema que alguém tem e que precisa ser solucionado. E aquele que soluciona aquele problema está resolvendo uma dor. Então a gente usa também aquele termo dor no bolso. Quando dói o bolso, a pessoa toma uma atitude. Por exemplo, a pessoa deixa de fumar. Quais os motivos levam uma pessoa a deixar de fumar? Normalmente é ligado à saúde, ou algum problema de inserção social, não cabe mais no meio que a pessoa convive fumar. Ou às vezes é uma demanda da família, às vezes é uma tomada de consciência da própria pessoa. Mas existem vários casos de pessoas que deixaram de fumar porque dói no bolso. Você já ouviu falar sobre isso? Então é esse tipo de dor que eu estou falando. Uma coisa incômoda que precisa ser resolvida. E aí nós generalizamos chamando de dor. Então nessa temporada das dores, a primeira dor que eu vou tratar aqui é a de migrar para um país. De que maneira eu vejo isso como sendo uma dor? Se você decide se mudar do seu país natal, você vai ter que passar por um processo migratório. E isso é uma dor em si. Por quê? Para que você faça esse trâmite burocrático legal, e não somente legal esse trâmite físico de se mudar de um lugar para o outro, você precisa resolver alguns problemas. E se eu chamo isso de dor, migrar para o país que você escolher como sendo uma dor, a gente pode observar da seguinte forma essa definição. Uma burocracia que você vai ter que enfrentar, documentos que você vai ter que mostrar, provas que você vai ter que dar a seu respeito, como por exemplo, de que você tem uma ficha limpa na polícia, de que você não é condenado e não está fugindo de nenhuma condenação criminal. Então, são várias coisas que você precisa fazer para se mudar de país. E, de uma maneira geral, as pessoas têm já a noção de que é preciso fazer alguma coisa para que você consiga uma autorização para se mudar para aquele determinado país. isso já é uma crença inerente, eu diria que é de senso comum. Todo mundo, de alguma maneira, sabe que, bom, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso provar algumas coisas, eu preciso pedir autorização para algum órgão para que me deixem morar no país tal. Não é verdade? Então, isso todo mundo mais ou menos já sabe. Agora, o que tem que fazer, qual é a listinha, qual é o passo a passo que tem que ser feito, já não é tão intuitivo assim. Sabe por quê? Porque cada país tem o seu conjunto de regras. Não existe uma regra universal que valha para todos os países. E pior, além de não existir essa coisa pasteurizada de cada país seguir sempre a mesma regra e não ter diferença, que obviamente não é assim, pior do que isso, normalmente, na cabeça dos brasileiros que eu conheço, mais uma vez eu tenho que dizer que tudo que eu opino aqui é baseado na colheta que eu faço desses dados que chegam para mim de maneira espontânea, através dos meus alunos, através dos comentários do meu canal, através de interação uma a uma pessoa que eu tenho. Então, de maneira geral, eu percebo que as pessoas, além de não saberem exatamente o que precisa ser feito na ordem, ainda por cima carregam dentro de si aquela ideia equivocada, bem equivocada, de que é igual para os Estados Unidos. Eu vou melhorar esse meu ponto de vista, essa minha argumentação. O que eu quero dizer é que, de maneira geral, as pessoas têm como parâmetro a migração para os Estados Unidos, que, por acaso, é um parâmetro péssimo, porque a migração para os Estados Unidos é uma das mais complicadas que existem neste planeta Terra em que nós vivemos. Mudar-se para os Estados Unidos não é tarefa fácil, não é impossível, não é impossível, eu até sei muito bem como fazer, mas não é sobre isso que se trata o meu podcast. O meu podcast fala de Argentina. Então, a primeira notícia que eu vou te dar é o seguinte, se mudar para a Argentina é um milhão de vezes mais fácil do que se mudar para os Estados Unidos. E o motivo é muito simples. O Brasil e a Argentina têm um tratado, que, aliás, não é só entre o Brasil e a Argentina, é um tratado chamado Mercosul, que você, com certeza, já ouviu falar sobre ele. O Mercosul foi assinado na década de 90, no início da década de 90. Desde 1993, eu acompanho todos os estudos sobre o Mercosul, porque naquela época eu comecei a estudar Direito. E desde o início da minha faculdade, eu coloquei a minha ambição, meus estudos, a minha curiosidade para o Direito Internacional, principalmente o Direito Internacional Público. E, na época, estava acontecendo o Mercosul. E aí começou a minha relação com a Argentina. Eu comecei a vir para cá uma vez por ano para fazer congresso. E eu ia na Universidade de Buenos Aires, na UBA. E ali todos os alunos de Direito se reuniam. E a gente estudava. E durante a confecção do Tratado do Mercosul, os alunos de Direito eram ouvidos, principalmente dos países integrantes desse grande tratado, que é muito mal interpretado, que muita gente fala besteira a respeito do Mercosul, que é um tratado comercial, mas muito mais do que isso, ele é um tratado que favorece os laços de irmandade entre os países da América do Sul, coroados principalmente entre Brasil e Argentina, que são os maiores parceiros comerciais da América do Sul. independente de rixa em futebol, em política, em seja lá o que for, o Brasil e a Argentina são historicamente parceiros muito fortes nas suas indústrias. E atualmente eu me arrisco a dizer que na área acadêmica o benefício que nós brasileiros estamos tendo com as facilidades com que o Mercosul nos abrem as portas para que a gente estude aqui. Gente, isso é espetacular, é fenomenal e está mudando a vida de muita gente. Então, a dor da migração, ela tem um contraponto muito diferente quando você vê que a burocracia, ela é mais simples do que você imaginava. Essa lista mágica do que tem que ser feito, qual a ordem do que eu tenho que fazer, o que vem primeiro, o que vem depois, ela é tão fácil de se encontrar. Inclusive no meu próprio canal do YouTube, eu tenho vários vídeos que falam sobre isso, sobre o processo migratório do Brasil para a Argentina, para você que é brasileiro. Então, resumindo, para que você não tenha que pegar um papel e uma caneta e fazer uma listinha do que você tem que fazer, eu vou te dizer o seguinte, basta que você viaje para a Argentina com o intuito de passar férias. É assim que tudo começa. Você pode sair do Brasil, vindo para a Argentina, somente com o intuito de passar férias. E eu acho isso muito genuíno, porque dentro de um planejamento de mudança de vida e mudança de país, você precisa experimentar. Esse período de trial, esse período de namoro, ele é muito importante, você precisa testar. Você não precisa sair do seu país vendendo tudo, pedindo demissão e cortando laços. Não precisa. Você pode fazer isso de uma maneira planejada, principalmente se você tiver um emprego online. Então, você nem precisa pedir demissão. Eu precisei pedir demissão do meu emprego para me mudar para cá, porque o meu trabalho era físico. Hoje em dia, existem maneiras mais simples para que você não precise cortar os laços com o seu país natal de uma maneira tão radical. Mas, o que eu ia dizendo, de maneira geral, você precisa, pelo menos, fazer uma viagem aqui para a Argentina com o intuito de passar férias. Isso é o que você vai dizer em migrações quando alguém te perguntar. Porque quando você sai de um aeroporto no Brasil e chega aqui na Argentina, seja no aeroparque, seja em Essença ou até mesmo em outro lugar, se você for direto para Mendoza, enfim, não importa. Qualquer lugar que você viaja aqui na Argentina, se você fizer essa viagem internacional, você vai perceber que tem uma hora que você passa ali por aquela fila e aí um agente, que é um agente de migrações, ele vai tirar a sua foto, vai pegar a sua impressão digital. Antigamente, ele carimbava o passaporte, hoje em dia, não tem mais esse trâmite. E ali, ele te pergunta qual é o motivo da sua viagem. E você vai dizer o quê? Vacaciones. Então, é assim que tudo começa. A partir do momento que você entra no país como turista, você ganha, graças ao Tratado do Mercosul, um período de visto de turista que vai durar três meses. na vigência desse visto de turista, você vai fazer o seu pedido para migrar para o país, ou seja, você vai pedir, você vai requerer a sua residência definitiva. Esse é o termo. Residência definitiva. Existe um outro tipo de residência que chama residência temporária. Mas essa residência, apesar de parecer mais amigável, não, não, vou pedir uma residência temporária, depois eu penso numa definitiva, não é assim. Para nós brasileiros, a residência que nos cabe é a definitiva. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar para sempre na Argentina. Você vai pedir a residência definitiva, ela nem é tão definitiva assim, ela dura 25 anos, e depois que você ganhar a sua residência, você quiser voltar para o Brasil, você volta, você não perde a sua residência por causa disso. ele é só um nome. E aí esse processo vai se desenrolando. E ele não é um processo tão burocrático que te impeça de fazer esse trâmite. Você pode fazer esse trâmite sozinho, sem a ajuda de ninguém. O próprio site de migrações, que se chama Radex, vai guiando os seus passos para que você chegue até o momento da sua entrevista, que de entrevista não tem nada. Basta você ir lá e entregar a documentação requerida e tirar a foto, tirar a impressão digital mais uma vez e depois eles mandam para a sua casa o DNI, que é o cartão de identificação nacional, que é como se fosse o nosso RG no Brasil. E aí os documentos, você pode estar se perguntando, os documentos que eu vou precisar mostrar, esse site Radex que a Gabi falou, como é que é? É simples, é um site que se chama Radex mesmo, www.radex.com.ar e você não pode acessar esse site a fim de subir documentação estando no Brasil, não pode, porque ele identifica seu IP, você só pode dar entrada nessa documentação em solo argentino, isso é um dado importante. Então isso aí que eu já estou te dizendo, essas várias dicas que eu estou te dando, elas já são dores sendo resolvidas, percebe? Se você, por exemplo, tem plano de mudar para a Argentina, você estava colecionando um monte de dorzinha. Ai meu Deus, será que eu contrato um advogado? As pessoas perguntam isso. Será que eu contrato pior? Uma assessoria estudantil? Claro que não, não precisa nada disso. Entendeu? Você faz tudo sozinho. Todo conhecimento está disponível na internet e eu estou aqui para te ajudar. Por isso, esse podcast trata de dores na hora de vir para a Argentina. E hoje eu estou falando especificamente sobre a dor de migração. e olha, dor burocrática se resolve como? Com serviço ou com mudança de mindset. É uma maneira de resolver dor também. Existem serviços para isso? Existem. Existem serviços pagos para isso? Existem. Muito embora eu não recomende, eu acho que você pode e deva fazer tudo sozinho porque é mais rápido, é mais prático e é gratuito. No entanto, você pode entender que esse serviço é um serviço público. se você imaginar que o próprio governo da Argentina está te mostrando os passos para você fazer sua migração, isso é uma espécie de serviço, então o serviço resolve a dor. Eu estou contextualizando para que fique bem claro que isso é uma dor, não é um medo. Muito bem. E aí, nessa lista de documentos, são as dorezinhas que você vai acumulando, você sabe que você vai ter que apresentar, obviamente, a sua identificação como brasileiro e aí você vai poder apresentar ou seu passaporte ou seu RG. Eu gosto que seja o passaporte, é importante você ter esse documento de viagem, não é obrigatório, nem isso é obrigatório, você pode sair do Brasil e vir para a Argentina só com seu RG, olha que fantástico isso, né? E ali, além desse documento, você precisa mostrar a certidão de nascimento dos seus filhos menores, é muito importante isso, tá? Caso você tenha filhos menores que venham para a Argentina junto com você, você precisa mostrar essa certidão, isso também faz parte da documentação requerida. Fora essas duas documentações, imagina, gente, é muito pouco, tá? É a seu RG e passaporte ou passaporte e ou, né? Vamos botar dessa forma. Certidão de nascimento dos seus filhos, porque na hora de você se radicar, você vai radicar seus filhos junto do seu grupo familiar, inclusive os filhos menores nem pagam pela radicação. Falando em preço, a radicação, ela consiste também em termos de forma, Formato, você tem que pagar umas boletas no banco. Gente, não chega a 40 reais. É nesse nível o valor que custa para você se radicar aqui na Argentina. Então, é muito fácil, é muito rápido e depois que você mostrar essa documentação e subir com elas naquela plataforma que eu falei anteriormente, a própria plataforma te pede algumas provas, né? Então, ela te pergunta, você deu entrada no dia tal? Deu entrada no país, né? Porque eles cruzam essa informação. A partir do momento que você entrou ali, diz, ah, a pessoa tal entrou dia X na Argentina. Aí aparece aquela data. Você entrou dia tal? Você diz sim. Foi pela fronteira tal, digamos, né? O aeroporto internacional de E6, isso é uma fronteira. O aeroporto do Aeroparque é outra fronteira. A ponte Tancredo Neves é uma fronteira terrestre, entendeu? Então, eles vão dizer, você entrou dia tal na fronteira tal? Você diz sim. Depois, eles vão perguntar para você se você tem como comprovar o lugar que você está morando, né? Então, você precisa de um certificado de residência. E para que você tire esse certificado de residência, existem dois caminhos. ou você vai na polícia da cidade, que é a polícia da cidade, onde você, no bairro onde você mora e pede essa declaração, ou você vai num cartório civil aqui na Argentina, leva duas testemunhas que já tenham DNI, faz um trâmite pago que você também vai conseguir esse certificado. Isso tudo você vai juntar ali e vai ficar faltando outros dois documentos, seus antecedentes penais. Por que que são dois? porque eles pedem o antecedente penal do Brasil e eles pedem também que você faça um antecedente penal aqui da Argentina. O antecedente penal do Brasil você vai conseguir a partir do site da Polícia Federal. Ali mesmo, no site da Polícia Federal, você vai botar o seu nome, o nome de seus pais, o seu CPF e vai fazer também a validação desse certificado a partir da hora e do número que saltar para você na tela. É muito simples e muito fácil. Já o antecedente penal da Argentina, ele automaticamente é feito a partir do momento que você paga a boleta ali que vai chegar no seu e-mail que você vai botar qual é o e-mail que você tem que receber todas as informações pertinentes a migrações. Se você optar por uma residência permanente de maneira normal, o que eu quero dizer com isso? Um trâmite normal que não seja um trâmite celere, que não seja um trâmite express, ou seja, ela vai demorar uns três meses. Você não precisa ir a lugar nenhum para tirar esse seu antecedente penais argentinos. No entanto, se você pedir o trâmite express de migrações, aí esse antecedente penal argentino ele é tramitado fora da plataforma e você precisa ir em um órgão aqui na Argentina que se chama órgão de reincidência penal e ali você vai marcar um turno e você vai pagar uma outra boleta e vai tirar os seus antecedentes penais e depois subir na plataforma. Então, existe essa pequena diferença. Como que você aprende tudo isso? Eu já te dei a dica, eu tenho vídeos falando sobre isso. Eu não vou me fazer de rogada, é lógico que eu tenho uma consultoria sobre isso, mas veja bem, a minha consultoria ela te ensina a fazer e te acompanha passo a passo. Eu não faço por você, até porque legalmente esse é um processo personalíssimo, você que tem que fazer. Mas eu te oriento, tiro suas dúvidas, fazemos vídeo chamadas e logicamente eu vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição desse podcast. Mas mais do que nada, eu quero te dizer com esse episódio de hoje que as dores que você tem e terá para se mudar para a Argentina, elas são facilmente solucionáveis. Se você pensar, por exemplo, que a próxima dor que eu vou tratar aqui no episódio 2 dessa temporada das dores, é justamente aprender espanhol, eu trato isso como uma dor, né? Meu Deus, eu vou mudar para a Argentina, eu tenho que falar espanhol, eu tenho que aprender espanhol, eu tenho que melhorar o espanhol, isso é uma dor. Dá para resolver? É lógico que dá para resolver, o que não falta é metodologia para você aprender espanhol, o que não falta é gente que já passou por essa estrada e sabe exatamente o que fazer. É fácil aprender um idioma, isso está muito maceteado, entende? Você vai saber aprender espanhol, eu também tenho vários conteúdos para te ajudar com isso. E aí eu vou tratando de cada uma dessas dores. Você gostou? Eu quero que você comente, que dor você tem na hora de pensar em se mudar para a Argentina? falar sobre migrações é uma dor para você? Você sabe o passo a passo? Você tem alguma dúvida sobre isso? Comenta aqui que eu gosto muito de ouvir seu comentário e certamente eu vou te responder também. Agora eu vou te deixar um beijo, te convidar para assistir a temporada anterior e te falar que todo sábado tem um episódio novo desse podcast. Um beijo e até a próxima. Tchau!